Em Pretória, capital administrativa da África do Sul, a presidenta Dilma defendeu a adoção de medidas imediatas para impedir o agravamento da crise econômica mundial. Dilma Rousseff participou hoje da 5ª Cúpula Ibas, grupo formado em 2003 por Índia, Brasil e África do Sul. A crise econômica internacional foi tema de destaque na 5ª Cúpula Ibas. Durante a reunião, chefes de Estado da Índia, Brasil e África do Sul afinaram a posição sobre o assunto que vão levar para a próxima cúpula do G20, marcada para o mês que vem na França. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a adoção de medidas urgentes para impedir o agravamento da crise e disse que a Europa precisa entrar num acordo para que o problema não fique incontrolável e atinja o restante do mundo. Estamos alertas para a necessidade de medidas imediatas que possam sustar o agravamento da crise, em especial na zona do euro. É necessário um acordo credível entre os países europeus para impedir que a crise fique incontrolável, afetando o mundo inteiro. Estou certa de que o desafio apresentado pela crise impõe a substituição de teorias defasadas de um mundo velho por novas formulações para este mundo novo que agora nós vivemos. Os chefes de Estado também avaliaram a atuação temporária dos três países no Conselho de Segurança das Nações Unidas este ano. O IBAS continua defendendo uma reforma urgente no órgão internacional para que haja maior representatividade dos países emergentes. Ainda nesta área de segurança, a presidenta Dilma pediu o fim imediato da repressão violenta do governo da Síria as manifestações populares contra a ditadura. A declaração conjunta do IBAS pede diálogo entre governo e oposição daquele país para acabar com o conflito. Na Síria, defendemos o fim imediato da repressão e encorajamos o diálogo nacional para lograr uma saída não violenta. Na Líbia, atuamos orientados pela certeza de que intervenções armadas, especialmente as realizadas à margem do direito internacional, não trazem a paz, nem protegem os direitos humanos, agravam conflitos ao invés de resolvê-los. Além da reunião ampliada com ministros e chefes de Estado do IBAS, a presidenta Dilma Rousseff também se reuniu separadamente com o presidente sul-africano, Jacob Zuma, e com o primeiro-ministro da Índia, Mamor Hansin, e aproveitou para convidá-los para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio Mais 20, que acontece no ano que vem, no Rio de Janeiro.